Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Gork, esse é a Hidl e hoje nós vamos falar oito fatos surpreendentes sobre o pastor alemão que todo tutor de pastor alemão deveria saber. Assiste esse vídeo até o fim porque tem muitas curiosidades, informações fantásticas que vocês vão poder registrar e dizer pra qualquer pessoa que vem e dizem Ai, mas pastor alemão é aquele cão que a gente deixa na chacrasse que você sempre quer. Pastor alemão é muito mais do que isso e a história tá rica de informações pra mostrar pra gente quão fantástico é o pastor alemão. Inclusive, se você não viu nosso vídeo falando sobre Hidl e Tim, o pastor alemão no cinema, clica aqui em cima e assiste que é um vídeo muito legal. Ah, e já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e se você já é inscrito, bem-vindo novamente. Vamos lá? Primeira coisa, todos os pastores alemães são descendentes de um pastor branco. Ué, como assim? Pois é. Se você não viu nosso último vídeo falando sobre toda a história do pastor branco e por que hoje é tão separado o mundo do pastor alemão e do pastor suíço, clica aqui em cima e assiste que é uma história muito interessante. Mas sim, tá? O primeiro pastor alemão registrado, o Rand von Grafatz, era neto de um pastor branco chamado Grief, que tá aqui a foto pra vocês verem. E Loth, tá? Que veio de uma tribo turíngia, franconia. Ela tinha orelha de lobo e cor de lobo. Que combinação linda! Que combinação linda! Dois, a vida média útil de um pastor alemão é de 10,95 anos. Eu sei que quando a gente fala em média de vida de cão de grande porte, a gente sempre fala 13 anos, mas na verdade já foi dito em pesquisa, tá? Que é a fonte pra vocês, inclusive tudo nesse vídeo tem fonte pra vocês consultarem, que é a média de vida de 10,95 anos atualmente, tá? Se seu pastor alemão completou 12 anos e já tá no 13º ano de vida, ele passa a ser elegível para ser membro orgulhoso do The 13th Club, tá? Do AKC. É um clube especial através do German Shepherd Dog Club of America, tá bom? Você precisa apresentar no formulário, preencher o formulário e mandar como documento. 4 gerações de pedigree, se você adquirir o seu pastor alemão de canil, isso é facilmente adquirível, né? Você consegue esse documento. Registro do CBKC, no nosso caso. E preencher o formulário e enviar por e-mail, você ganha o seu certificado. 3. Você precisa conhecer Philax the One. Homenageado em Westminster, em 1917, por trazer 54 soldados feridos para segurança na Primeira Guerra Mundial. 4. Dorothy Harrison funda The Seeing Eye, em 1929, que começou a treinar pastores alemães para serem usados como conguias de cego nos Estados Unidos. E a gente tem o Morris Frank, né? Um homem cego que leu sobre isso no jornal e decidiu se inscrever, dizendo que ele queria participar do projeto, ele queria um pastor alemão para poder auxiliá-lo nesse processo. Que foi, então, a primeira Bud, em 1928. O primeiro conguia. Olha que fantástico, né? A Primeira Guerra Mundial foi o maior merchandising de pastor alemão para o mundo, né? E em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, os pastores alemães serviram nas forças armadas alemãs e tinham várias tarefas. Eles eram mensageiros, carregadores de munição, de medicação, sentinela, que é um soldado que guarda o rosto. Eles provaram ser especialmente capazes de ajudar soldados feridos no campo de batalha. Eles até levaram soldados feridos e cegos para fora do campo de batalha para segurança e atentimento médico. Número 6. Pastores alemães podem ser afetados por nanismo. Isso se chama nanismo hipofisário, tá bom? Que faz o cão parecer um filhote para sempre. Geralmente acompanha uma série de problemas de saúde, como tireoide, tem que fazer acompanhamento. Apesar de bonitinhos, não é uma coisa muito correta, é um erro genético. Aí você tem o Instagram aqui do Ranger, que tem muitos seguidores, né? E o Ranger, no caso, veio de um canil. E os donos do canil então decidiram não reproduzir mais aquele pai e aquela mãe do Ranger para poder criar filhotes justamente por esse problema genético. E é o correto, tá gente? Não duvido nada que tem uns doidos aí que falam que bonitinho, mini pastor, imagina? Mini pastor para apartamento aí começa a reproduzir cães pequenos e causa um monte de problema genético. Aí o pastor alemão deixa de ser aquela força que o Max von Stefanitz projetou, né? Um bom para trabalho, para trabalhar lá do ser humano. Acaba com tudo. Hoje já está difícil, né? Que dirá se fizer algo desse tipo. Número 7. Seis pastores alemães apresentaram uma peça que foi esgotada, ou seja, todos os ingressos venderam. Em 1986, um diretor holandês chamado Wim Schieffer criou uma peça estrelada por seis pastores alemães. O título é Going to the Dogs. Foi apresentado em Amsterdã. Atraiu protestos até de um grupo de direitos dos animais, que se chama The Underdogs. A história é o seguinte, né? É uma filha que está apresentando um namorado para a família e a família não gosta. Eu vou pôr uns trechos aqui para vocês verem quão doido que é isso. Eu com certeza teria comprado ingresso para assistir essa peça. Mas dividiu as críticas. Apesar de todo mundo querer ver, muitas pessoas criticaram porque foi feito com dinheiro do governo, né? Seriam factores lá. E as pessoas falaram, como assim? Não contratam atores, nem contratam cachorro para fazer as coisas, né? Número 8. Cerca de um a cada cinco pastores desenvolverá displasia. Isso está aqui na fonte, a fundação ortopédica. A displasia vem de más práticas de reprodução, tá? Pode ser adquirida? Pode. Se você deixar seu pastor alemão correr em peso liso e não ter cuidado com o peso dele ao longo da vida. Não ter cuidados básicos que você deveria ter com o cão de grande porte ao longo da vida. Ele pode sim desenvolver displasia. Mas a gente está falando aqui especificamente sobre cães que nascem com displasia, entendeu? Nascem com a pré-exposição genética para desenvolver displasia. E isso é sim um problema de más reproduções feitas ao longo dos anos. Isso é muito importante a gente bater o pé e falar. Isso tem fonte, fonte científica para confirmar para a gente. Porque às vezes eu recebo aí uns cânico que eu nunca nem ouviu falar me xingando no canal do YouTube, falando que eu falo sem propriedade das coisas. Eu sempre pesquiso muito antes de trazer as informações para vocês. E essa é uma informação que foi dita por cientistas. Agora, obviamente, eu tenho dois pastores alemães. Adquiri pastores alemães. Eu vivo num apartamento. O meu cuidado é redobrado para que eles não desenvolvam. Isso é fato. Qualquer tutor tem que saber isso, tá? Mas eu não vou deixar de trazer informação e pegar no pé de vocês. E quando vocês escolherem o canil, seguir todo o script, entendeu? Um canil responsável, que apresente os exames de desfazer dos pais, que tenha registro, entendeu? Se você não viu o nosso vídeo falando como escolher o filhote pastor alemãe, clica aqui em cima e assiste. Mas esse dado é importante a gente ter consciência. Um a cada cinco pastores alemães irá desenvolver desfazer. Isso é um dado bem forte. Pessoal, e eram esses oito fatos incríveis que eu gostaria de trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, arroba o Golfo Clão Oficial. Também siga a gente no TikTok, arroba o Golfo Clão Brasil. No próximo vídeo vamos estar aí. Um beijos para todos e até a próxima. Um beijos para todos e até a próxima.